Oi, meus amores! Nossa, que felicidade saber que vocês estão aqui juntinho comigo sempre, todos os dias. Todos os dias tem vídeo aqui no canal, claro que tem. E hoje, a minha convidada, gente, ela é muito linda. De verdade. Ela é muito linda. Eu vou mostrar pra vocês agora, com vocês, a maravilhosa Sara Cunha. Amiga, você é linda. Obrigada. Obrigada pelo espaço aqui também. Estou adorando estar aqui com vocês. Claro que daria espaço. Gente, olha só a beleza dessa menina. Olha só a beleza. Eu fico olhando pra vocês, a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, e ela falou que ela não usa quase maquiagem no dia a dia. Não. Você já usa todo dia. Amiga, porque no trabalho você tem que usar tanta maquiagem no meu dia a dia. Eu gosto de estar o mais fresh, o mais natural possível. É mesmo? Aham. Nossa. Aí eu rímel, blush e só. E só? E só. Você faz procedimentos, assim, estéticos? Você tem essa preocupação com a beleza? Então, eu sou super a favor do que for pra fazer a tua autoestima ficar boa, assim, sabe? Eu apoio super, mas eu cuido da pele só. Eu faço coisas pra cuidar da pele. Vou no dermatologista, obviamente. E eu uso os produtos. E uso coisas preventivas, né? Até porque eu sou 25 anos ainda, mas vai chegar o momento, com certeza. Gente, carinhas de... 25, carinhas de 18, né? Ah, você é cagada. Essa mineira que saiu lá de Belo Horizonte. Lá de Belo Horizonte. Tá conquistar o mundo. E conquistou. E tá conquistando, né? Ah, obrigada. Você tá conquistando. Você tem... Você tem essa noção da questão do teu trabalho? A dimensão do que o teu trabalho causa, inclusive, não só na tua vida, mas também na tua família e para outras pessoas que também querem seguir o mesmo caminho? Sim. Sim. Por isso que eu tento ser espelho, né? Tento ter uma vida muito correta, focada. Então, eu acredito que modelo... Você não é modelo só no teu trabalho, né? Quando você tá executando o trabalho. Na tua vida também. Ainda mais com as redes sociais, hoje em dia, que nós estamos expostos 24 horas. Sim. Então, eu tenho que ter um posicionamento que eu influencie as pessoas de uma forma correta. Certo. Eu quero causar um impacto positivo nas pessoas. É, porque a modelo, ela tem essa função também, né? Sim, com certeza. Essa função de causar esse impacto. Qualquer lugar que seja, principalmente com as marcas. Sim. E eu acho que, não sei se você... Acho que você tem, claro, essa consciência, mas hoje o mercado da moda tá mudando muito também, né? Mudou todo. O mundo mudou. O mundo mudou completamente. Eu acho incrível. O mundo agora é inclusivo. O mercado da moda, antes, era uma coisa muito específica, pra um público muito fechado. Sim. Hoje em dia, todos os corpos fazem parte da moda. A moda abraçou todo mundo. O mercado abriu de uma forma e já tava na hora de isso acontecer. Tá. Graças a Deus que aconteceu. Aquele estereótipo das mulheres machéremas, assim, muito, muito, muito magra. Tinha que ser só essas mulheres. Exato. Então, hoje tá mudando, né? Não, não só os corpos, mas também etnias, né? Realmente abriu de idade. Antigamente tinha uma idade específica. Sim. As meninas começavam a trabalhar muito nova. Hoje em dia não tem mais isso. Você pode ser modelo por 50 anos. É. Entende? Então, assim, é lindo a forma como tudo mudou. É verdade. É. É verdade. Em relação ainda a... Eu adoro os bastidores, tá, amiga? Ai. Eu já viajo vários países, tá, gente? É muito chique. Quantos países? Ai, eu não sei quantos. Já viajei muito. Muito, muito. Eu não sei quantos países. Como assim? 25 anos já viajou muito, assim? Mas eu morei, de fato, morar. Fiquei quatro anos em Barcelona. Tá, mas aí chegou a viajar uns 50 países, assim? Amiga, mais ou menos. Viajei muito, já viajei muito. Eu amo, eu acho que não só trabalho, viajar te engrandece, né? Como pessoa. Abre tua cabeça, cultura, você conhece outros lugares, pessoas. Eu falo quatro idiomas. Quais? É, porque eu falo, óbvio, português, inglês, espanhol e catalão. Catalão também? Catalão, porque eu morava na Catalunha. Quantos anos ficou morando lá? Quatro anos, em Barcelona, na Catalunha. Ah, em Barcelona, na Catalunha. É, porque é a província de Catalunha, é. Ah. Então, é. Menina, eu tô chocada. Sim. Que maravilhoso isso. Então, pra mim, comunicação, viajar, conhecer lugares, pessoas, culturas, é tudo, assim. Nossa, que incrível. Sempre amei. Mas, qual, você gostou mais de morar lá? Morar, morar mesmo, sem ser viajado, eu morei em Barcelona. Certo, mas foi o que mais você gostou? Foi, ai, eu amei. É lindo, é incrível, é tudo, né? É um Rio de Janeiro, assim, da Europa. Qual país você não voltaria? Olha, não que eu não voltaria, mas eu acho que é uma viagem pra você fazer uma vez na vida. Israel. Ai, eu tenho uma vontade de conhecer Israel. É tipo assim, você faz uma vez, é lindo, é incrível, é uma experiência única, mas não é uma viagem que me ilusiona fazer novamente. Ai, morro de vontade de conhecer. É, eu fiz todo aquele, fiquei em Tel Aviv, né? Fiz todo aquele passeio lá de Jesus, em Jerusalém, é incrível. Sim, sim, sim. Os caminhos, né? Os caminhos, construíram as igrejas, os templos e tudo mais, mas eu não iria de novo. Aham. Porque já foi, eu acho que é uma experiência única pra você fazer uma vez só, entendeu? Sim, é verdade. Agora, me fale uma coisa, porque vocês moram em vários lugares. O Nelo é muito assim, né? Sim, sim. Devem morando em vários lugares. E vocês moram com muita gente. Eu nunca morei com ninguém. Não, porque eu comecei, gente, porque quem não assistiu ainda, assistam a entrevista da Júlia Pereira, aqui no canal, que foi incrível a entrevista com a Júlia, e ela me contou que morou no apartamento com 18 meninas. Caramba! Foi 18? Foi isso, produção? Eu acho que foi 18 meninas, 18 meninas. Gente, se não, foi mais de 10, tá? Vocês assistam lá, mas foi muita gente. Mas a maioria das meninas passam por, né, por esse processo e tudo mais. Então você nunca quis morar. Nunca morei, não. Porque eu vou te contar mais ou menos resumidamente a minha história, e você vai entender por quê. Então, meu pai, ele é evangélico e nunca quis que eu trabalhasse com moda quando eu era mais nova. Ele nunca entendeu muito a profissão. Ele queria que eu estudasse, eu estudasse uma faculdade. Então, mesmo eu tendo propostas à minha adolescência e em parte da minha infância inteira, meu pai nunca permitiu. Então, o que que acontece? Aí eu passei na faculdade no Brasil, fui estudar em Barcelona, e lá eu comecei a receber muita proposta, de marcas grandes, de agências mega importantes. E quando já era maior de idade e tudo mais, comecei a fazer trabalhos pontuais lá. Era uma coisa que eu sempre quis. Então, nossa, eu me senti muito bem fazendo, me senti realizada. Só que tinha faculdade também. Então eu não podia deixar a faculdade, porque, poxa, eu tinha ido lá pra isso, e também eu não consigo começar algo e ir pela metade, entende? Eu tenho que concluir o negócio. Você é assim? Eu sou assim em tudo na minha vida. Mesmo algo que eu sei que eu não vou exercer, por exemplo. E aí eu concluí a faculdade, fiz alguns trabalhos, mas deixei a moda esperando um pouquinho. Então eu tô de volta em São Paulo agora, no Brasil, um ano e meio só. Eu já cheguei e entrei na Mega. Agora eu já concluí a faculdade, fiz tudo o que eu devia fazer, enfim. Viajei, aprendi novos idiomas, sou formada. E falei, agora eu vou focar nisso, que a minha paixão é o que eu quero. Entrei na Mega e tá sendo maravilhoso. Tudo foi acontecendo de uma forma muito espontânea na minha vida, muito natural, entendeu? Muito, muito. Eu percebi que você também parece ser muito focada. Muito, muito. Eu cresci no regime militar, assim. Eu sempre falo isso, que muita regra, morar e tudo mais. Então, assim, por mais que hoje em dia eu não seja tão assim, mas a gente, né, é a nossa base. A gente cresce com aquilo dentro ainda. Temos muitas mulheres trans. Muitas. Muitas mulheres trans. Sim. No mundo da moda. Demais. Na Mega tem várias. É. Na Mega tem quantas mulheres trans, gente? Eu não sei dizer número certo, mas cada vez agora eles estão contratando novas. Inclusive tem uma que está falando sobre ela hoje, desculpa, que ela está na Europa agora. Ela é uma das principais modelos. Maravilhosa. Ai, queria conhecê-la, porque eu tenho tanto orgulho das minhas amigas. Com certeza. transsexuais hoje que estão conquistando o mercado, porque eu acho que é importante, né, conquistar. É o que a gente estava falando sobre um mercado que era tão específico, abriu de uma forma que abraçou todo mundo. E é lindo isso, meu Deus. E o que você acha dessa inclusão, então, trazendo essas meninas trans, né, para poder participar, né, do... não só as meninas, mas os homens também, né, homens trans, no mundo da moda? Eu acho incrível. A moda não tem um corpo específico, uma cara específica. A representatividade é incrível hoje em dia. Mas ainda existe, assim, nos bastidores ali, alguém que ainda olha torto? Olha, na Mega, não. Sinceramente, não. De jeito nenhum. Tantos funcionários da Mega, tem trans também. Maravilhoso. Na Mega, de jeito nenhum. Nas outras agências aqui no Brasil, eu não posso te dizer, porque, né, a Mega é a minha única agência, mas de jeito... é algo tão natural. Será que a Mega, não sei se a Mega foi a primeira a poder contratar trans para o mercado, né, de trabalho. Não sei se o Eli vai saber te falar. O Eli está ali, gente. A Mega foi a primeira a contratar transexuais para desfilar? Não, só uma dúvida. Foi a primeira a entrar? Deve ter sido, então. Não sei. Deve ter sido. É tímido. É, a gente tem que estar... Ele está ali, essa informação... Que é a Mega, não. Mas, enfim, eu queria só tirar essa dúvida, porque eu acho que está de parabéns, né? Com certeza, sim. Está de parabéns, porque se foi, está de parabéns, né, a Mega? Agora, amiga, me conta uma coisa. Dá para namorar? Amiga, no que eu estou vivendo agora, dentro do que eu estou vivendo, não dá. Não dá? Não, não. É a primeira vez na vida que eu estou solteira, assim mesmo, sem namorado, e eu falei, não, agora eu vou só a carreira, dedicar só a carreira, não dá. Porque é difícil. Não, amiga, desfoca. Não dá. Ciúmes. É, os caras, os caras, os caras não são seguros. São? É. Você já teve problemas, assim, com essa questão de namoro, de você pensar, meu Deus, gente, o que eu faço? Me dedico a uma relação? Me dedico a uma profissão? Eu estou perdida? Eu não sei o que eu faço? Já aconteceu de você ter tantas coisas fazendo, tanta coisa ao mesmo tempo, que você não consegue focar em uma só. Você não faz nada direito. Aí tem um relacionamento, a faculdade, o trabalho. Na hora que você vê, a tua vida está... De cabeça para baixo. É. Então, igual eu te falei, agora o meu foco é a profissão, então eu vou até o fim. Você já conseguiu namorar há quanto tempo? Eu era noiva, namorei por quatro anos. Quatro anos? Eu sempre tive relacionamentos longos, sempre namorei. É. E lá, então, pelo menos, durou, né? Sempre. Durou bastante tempo, né? Sempre bom. Porque mesmo com essa correria... Bons garotos, pessoas legais. Queridos. Queridos. Ai, que isso é casado. Agora, não. Antes... Quando começa um relacionamento, sempre acho que vai ser algo para sempre, mas a vida é muito louca. Tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. E eu acredito muito no destino também. Quando é para ser um negócio, vai dar certo de uma forma. Tudo vai se encaixando, entende? Entendo, entendo. E relacionamentos com famosos, você encararia? Ai, amiga, eu acho que não. Por quê? Eu acho que agora não. Porque eu acho que também me atrapalharia o que eu quero... Como eu quero me mostrar, entendeu? A forma como eu quero me mostrar. E eu quero agora ser o foco à minha profissão e não quero que... Eu acho que qualquer coisa agora em relacionamento com o famoso ia tirar a atenção, assim. Eu tirar o meu... Do foco do que você quer. Entende o que eu quero dizer. Sim, eu te entendo, eu te entendo. Exato. Você fica... É, não dá. Perdida. Perdida, perdida. Ainda mais com a rede social e tudo mais. Muita gente, muita... Não, eu te entendo. Eu te entendo. É, eu acho que agora não. Existem os famosos... Tem os mitos e tem as verdades do mundo da moda. Sim. E uma das mais conhecidas é o tal. O tal do Book Rosa. Sim. Você já recebeu esse tipo de convite? Amiga, sinceramente, não. Hoje em dia... Hoje. Estou dizendo hoje porque é o que eu tenho conhecimento. Isso não existe mesmo. Isso é assédio. Dá processo pesado. Então, assim, não existe. Isso é ficção. Mas existiu? Pode ser que sim, não duvido. É um mercado, caramba, de quantos anos existe a profissão? Sim. Mas hoje em dia está tudo muito sensível. Eu acho que, na verdade, está tudo muito mais visto por conta das redes sociais. Exato. Por conta dessa questão das redes, que hoje serve como uma proteção, eu acho, para as mulheres. Totalmente. A mulher já é muito vulnerável. Muito. É muito vulnerável. As pessoas chegam, elas se aproveitam mesmo. Sim. A gente não... Infelizmente, existe isso. Sim. E quando a gente fala dessa questão do buque rosa, porque a gente sabe que ainda nos bastidores ainda corre muito isso. E se um dia te fizerem essa proposta? Não, meu Deus. É algo inconditável na minha vida. Você fala em questão de aceitar? Não, meu Deus. Mas você já sofreu assédio. Então, assédio, eu acho que toda mulher já sofreu. Mas não no trabalho. No trabalho, não. É. É. No trabalho, eles respeitam mais. Eu vou te falar que até os estilistas, quando estão me vestindo, os meninos amigos meus. Maravilhosos. Todo mundo é maravilhosos. Entendeu? Pede licença pra colocar a mão. Ah, que bonitinho. Então, assim, é tudo muito sensível no trabalho. Na minha vida, né, diária e tal, sempre tem, né, Instagram, homem e tal, que tem. Instagram te mandam? Não, mandam mensagem, tipo assim, pessoas, homem na rua. Isso sim, como toda mulher. No Instagram manda aquelas mensagens, fotos e tudo? Não, não. Eu nem olho. Eu tenho minha equipe que cuida pra mim. Ah, tá. Eu nem abro o direct. Eu tenho o pessoal que cuida pra mim. Mas, assim, eu falo de assédio mesmo. Isso tem na vida. Isso é normal. Com toda mulher rola. Que não deveria ser. Que não deveria ser, infelizmente. Mas, no trabalho, isso não acontece. No trabalho, eu tô te falando, tá tudo muito sensível. A pessoa tem medo, hoje em dia, de até não estar fazendo nada e sem querer ser mal interpretada. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia, isso não existe. Que maravilha. É. Que bom. Que bom. E que bom que com você, assim, você é muito jovem também, né? Então, assim, que bom que com você tá sendo diferente, mesmo tendo essa experiência. Porque eu acho que você tá vivendo agora essa nova geração, né? Nossa, sim. E que essa nova geração também aprenda a não ir por esses caminhos, né? Claro. Essas meninas que estão chegando. Até porque também tem uma outra questão, que é a questão das drogas, né? Sim. Que a gente sabe que nos bastidores também, infelizmente, rola muito. A gente vê aí assistindo, verdade? Você é criança? Sim. É. A própria Júlia, com quem a gente conversou, a Júlia Pereira aqui, ela conta, ela fala que os bastidores, realmente, alguns bastidores são muito pesados. E que isso, infelizmente, acontece. Droga em qualquer lugar, amiga. Em qualquer lugar? Qualquer lugar que você vai. Não só no mundo da moda. Droga tem em todo lugar. Todo lugar. Né? É uma coisa, assim, que realmente, quem não usa é o diferente hoje em dia. Nossa. É. Careta. Eu sempre fui a careta da turma. Ah, eu também. Te juro, a caretona. Eu também. Eu sempre fui a caretona. Sempre. Então, assim, droga, se eu te falar que é no mercado da moda, não, gente. Qualquer pessoa, um advogado usa droga, qualquer profissão, em qualquer lugar, é uma coisa, né? Que é preocupante. E, infelizmente, é preocupante. É. Você tem uma ligação com o direito, é isso? Sou formada em direito. Formada em direito. Isso. Você é formada em direito, né? E sabe muita coisa de direito. Mas não quis seguir. Não. Não quis seguir. Não. E, mesmo não querendo seguir, existe uma vontade de um dia para falar assim, quando eu me aposentar da carreira de modelo, aí sim eu vou exercer a minha função. É mais ou menos isso ou não? Não. Sinceramente, não. Então, meu pai sempre quis que eu estudasse. Quer dizer que tem um tempo, né, a carreira de modelo, né? Tem, mas a artística... Não, na verdade, hoje em dia, não. Não. O mercado mudou. Por conta desse mercado mudou. Então, hoje em dia, não existe mais idade para modelar. Tá. Entendeu? Tá. Então, assim, por mais que eu não seja modelo para sempre, a carreira artística é algo que eu quero e vou continuar fazendo. Não sei. Outras coisas também podem ser. Entende? Estou aberta. Mas o direito eu escolhi porque é um curso que eu uso no meu dia a dia. É um curso que você... Na verdade, todo mundo deveria ter acesso na escola. É. Porque te ajuda a se colocar, a ter personalidade, saber o que você pode e o que não pode. Poxa, eu que leio meus contratos. Mas é maravilhoso o que você está falando. É, entende. Então, eu uso o meu curso. Não foi uma coisa descartável. Ou para depois. É maravilhoso. É, para hoje. Eu uso todos os dias. Não, e isso que você está falando é maravilhoso. É. Eu tinha que ter nas escolas. Não tinha que ter. Tinha que ter. Todo mundo deveria ter o básico. O básico, assim. Exato. O básico para a gente poder... As pessoas pedem oportunidades para não saber o que pode e o que não pode. Ou, às vezes, fala demais por não saber se colocar. Então, é um curso útil. Sim. Sempre. Todos os dias. Que maravilhoso. Então, hoje, gente, ela mesma... Então, não adianta enviar contrato para ela, não, viu? De furada, não. Ela vai ler. Não, eu aceito todas as cláusulas. Eu leio tudo. Você lê todas elas? Tudo, tudo. Às vezes, eu estou no dentista, mando aqueles contratos, sabe? Que nem precisa ler. Sim. Depois, eu leio tudo. De internet. De aquele lá. É, eu leio tudo. Sempre. Você vai lendo cláusula por cláusula. Essa aqui não está boa. É mania de advogado, entendeu? É, eu vou lendo tudo. Sempre. Essa eu não quero. Essa eu não aceito. É, sempre. Tudo. Estou ciente de tudo, sempre. Você ganhou dinheiro? Ou ganha dinheiro? Muito dinheiro como modelo? Então, trabalho bem. E agora nós estamos com muitos projetos legais e grandes, assim. Inclusive, ano que vem, eu estou indo para Los Angeles. Ai, que chique. É, morar seis meses lá, porque vai ter o lançamento do meu avatar. Vai ter um avatar? Vou ter um avatar. Gente, a mulher é muito fina. Não, para. Para tudo, Brasil. Então, o primeiro lançado, o Hollywood, vai ser o meu e de algumas modelos também da Mega. Eu preciso tomar água. Então, assim, está vindo coisas. Óbvio que a gente sempre almeja mais, né? Sim, mas como foi essa ideia do avatar? O avatar, me conta. Então, a Mega. Foi a Mega? É, o Eli, o pessoal da Mega, que eles me veem como uma modelo muito promissora, né? Sim. E eles estão investindo em mim. Eu sou a próxima, o lançamento agora. De 15 anos, eles nunca mais lançaram nenhuma top. Eu sou o lançamento em 15 anos. Meu Deus, isso é um privilégio. É demais. De 15 anos atrás, foi quem? Ah, era Isabel Fontana, Isabel Boulart, que são da Mega ainda. Isabel. Maravilhosas. Maravilhosas todas elas. Ah, e o que é a Fontana também? Ah, são lindas todas. Gente, elas são muito lindas. Gente, como é que... Olha, é impressionante. Essas meninas são tão bonitas. Parece que vocês foram feitos tudo na fuma. Obrigada. É verdade. Mas, além da Mega ter essa história, claro, no mundo da moda, você deve ter se inspirado em alguém. Quem? Então, eu acho que a inspiração minha e de todas as meninas desse meio é a Gisele. Ah, Gisele. Porque ela é muito focada. O que mais admiro nela é o foco dela. Ela abrou o mito, né? Por causa do foco e determinação, disciplina. É verdade. Então, assim, ela é uma pessoa que não está exposta em todos os lugares. Também, ela tem uma vida muito... Ela consegue lidar muito bem com a Gisele Bint e a Gisele no íntimo dela. Sim, é mãe. Muito. Ex-esporta. Ela lida muito bem com tudo. Ela sabe entrar e sair muito bem de todos os lugares. Então, eu sempre admirei muito a garra dela. É. A história de vida dela. Vai demorar muito, né? Para chegar uma outra Gisele, né? Não, eu acho que a Gisele é a Gisele. Nunca mais vai existir outra Gisele. Pode chegar uma pessoa que seja tão boa quanto, ou menos, ou melhor. Mas ela tem o posto dela. A luz dela. Ela é ela. Não tem como falar outra Gisele. Não, vai aparecer outra Sara, outra Amanda, outra... Entende? Sim, entende. Cada um com a tua história. Sim. O que é lindo. Sim, sim. Ela é diferenciada. Ela é maravilhosa. Ela nasceu diferenciada, né? Sim, ela é. Ela é muito interessante. Você já esteve com a Gisele algumas vezes? Já encontrei em eventos. Já encontrei em eventos. Estive já, que eu já fui gravar com ela. Ela é muito. Ela tem uma luz. A mulher é uma coisa, assim, ela andando, ela tem... Tudo dela é muito bonito. Ela tem algo muito diferente. Ela tem. Ela tem uma luz diferenciada, né? Realmente, ela nasceu para a moda. Sim. Ela nasceu para brilhar. Sim. Ela brilha mesmo. Ela brilha. Eu acho ela incrível. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui de Gisele. E a personalidade dela é incrível também. Ela como pessoa, né? A tua personalidade também parece ser muito forte. Muito. É muito. Meu Deus. Tem que ser. Hoje em dia, principalmente, porque antes o modelo era um cabide. A modelo era só um cabide. Agora não. Agora nós somos o nosso veículo. A modelo não é beleza. Não é só beleza. Bonita é toda ação. Entendeu? Então, é o posicionamento. É o que você... Como você se mostra. Sim. Como você pensa. A tua personalidade. É verdade. É isso que coloca a vida no negócio, entendeu? Sim. É essa a diferença. É essa a diferença. É. Você tentaram te sabotar? Em qual sentido? Você fala modelo e tal? Desfile, algum trabalho que você estava fazendo, algum job, sei lá, alguma coisa que você estava fazendo que tentaram te sabotar? Até hoje, não. Nós somos muito unidas, as meninas e eu, assim, da Mega, as meninas que eu tenho contato e tudo mais. Somos muito unidas, assim. Mas, assim, outras agências. Estou sendo pela outra. Ou durante a vida, assim, tentaram te sabotar alguma coisa? Igual eu estou te falando, tudo na minha vida foi tão natural. Eu acho que pode ser que aconteça um dia, mas até hoje, graças a Deus, eu lido muito com pessoas muito legais. Não sei se eu atraio isso para a minha vida. Não sei, mas muita sorte, assim, de lidar com pessoas tão legais o tempo todo, que me instruem de uma forma tão positiva. Então... E que maravilha, né? Você é sortuda, né? Você sabe disso. Eu tenho muita sorte mesmo. Você é sortuda, porque nem estou. Sim, nesse mercado, é. Eu já escutei histórias, assim, mas... Esse mercado é difícil, amiga. Esse mercado é difícil. Sim. Ai, e tua família hoje? Só admiração, né? Ai, muito. Ai, que bonitinho. Meu pai, hoje em dia, também, que antes era, né? Quando eu era novinha, ele era contra. Hoje, é... Morre de orgulho, morre de orgulho. É mesmo. Você deve mostrar a tua foto para todo mundo. É, essa aqui é a minha filha. Pega as matérias que saem. Essa é a minha filha. Essa é a minha filha. Olha como ela é linda. Ele é um fofo. Meu pai, ele é... Que maravilha. E tua mãe, também? Também. Meus pais são casados há 35 anos. Ai, gente, que fofos. 35 anos. É mesmo? Como eles chamam? Meu pai chama Ney e minha mãe Rita. Ney e Rita, beijo para vocês. 35 anos, parabéns. 35 anos. Nossa, que maravilha. E você, então, tem uma inspiração dentro de casa. Tem, muito, muito. De amor. Eu fui criada com muito carinho. É única? Com muito amor. Não, eu tenho irmãs também. Ah, tem irmãs? Tem irmãs. São todas gatas também. São lindas, né? Gente, nossa. São toda lindas. É uma família de gente bonita. Gente, Deus fez assim, ó. Vai, desce e arrasa. Foi desse jeito, né? Obrigada. Amém. Arrasou. Além de modelo, você se torna também, naturalmente, uma digital impuência. Sim. Hoje em dia, uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Você, pode ir ao momento que você mostra ali os bastidores, você vai mostrando. Sim. O seu dia a dia, o que você faz, sei lá, um skincare, enfim. Qualquer coisa que você faça, termina virando uma referência. Sim. Você sente esse termômetro nas redes sociais? Você tem esse termômetro de sentir, puxa, fiz uma diferença aqui na vida dessa pessoa. Que legal. Eu sinto e por isso eu tento sempre passar o melhor. Porque hoje em dia é tão difícil. Tem tanta coisa negativa na internet, né? As pessoas usam a ferramenta, claro que tem as exceções, toda regra tem uma exceção, né? Mas a maioria usa de uma forma muito negativa. Então eu acho que é uma responsabilidade minha e tua também, que trabalha com isso, né? Sim. De passar o melhor, de estar influenciando as pessoas de uma forma positiva. Então assim, eu tomo muito cuidado com qualquer coisa que eu coloco, porque, né? Sei lá, sempre tem uma menina de 14 anos que às vezes não tem, né? Não tem instruções na vida e me vê como espelho. Então eu quero que seja o melhor pra ela sempre, entendeu? É verdade. De uma forma boa. A gente já tá finalizando aqui nosso bate-papo. Encararia uma fazenda ou um BBB? Amiga, reality não, mas nós temos projetos de uma coisa específica, de um reality específico fora do Brasil, pela Mega. Mas eu não posso falar sobre o projeto ainda. Só com o modelo. Só com o modelo. Vai ser fantástico isso aí. Só com o modelo. Só com o modelo. Então... É, vai ser uma coisa, assim... Mas não encararia mesmo um BBB? Um reality não. Eu acho que não cabe muito dentro do que eu tô... Só você ia arrasar dentro de um BBB, amiga. Você é muito cara de BBB. Você acha? Eu acho. Eu acho. Você é muito cara de BBB. Eu acho que eu tenho um pouco de receio da exposição. Do excesso de exposição, sabe? É. Você não lida bem, então, com a fama? Não lido. É. Ah, amiga. A gente que trabalha nesse meio não dá. Então? Você tem que gostar. Mas de um boninho ligando. Pois é. E aí, amiga, vem? Mas, assim... Quem sabe? Uma atriz, apresentadora, futuramente. Atriz é legal. É. Isso sim. Atriz é legal. Isso sim. Você atentou com a reality? Não, eu já fiz curso de teatro. Mas agora nós estamos com tantas coisas legais, tantos projetos legais, na moda, que não dá pra dar continuidade agora. É uma coisa que tá ali guardada, entendeu? Quem sabe depois. Tem que seguir o que o coração tese. Eu acho também. O que me traz amor e me dá combustível todos os dias é a moda. Vontade da maternidade existe? Futuramente, sim. Independente ou não? Produção. Tanto que, quando eu achar que eu devo ser mãe, da forma que me vier, assim, não tem um tabuço. Que maravilha. Sem tabuço. Sem tabuço. Sou aquariana, mente aberta. Linda e maravilhosa. Obrigada. Sarinha, faça suas redes sociais pra todo mundo. É, meu Instagram é saracassia com C e dois S, underline no final. Ai, arrasou. Só no Instagram, né? Só no Instagram. Então, ainda não, mas em breve, em breve. YouTube, canal? Não. Não. Não, só no Instagram. Não dá pra dar conta, né? Muita coisa. Muita coisa. Então, gente, esperem. Em breve teremos novidades. Em breve novidades. Então, me sigam nas redes sociais. ArrobaLizaGomesReporter, tá? Liza com S. No Kawaii, no TikTok. Não faço dancinha no TikTok. Vai ver outra coisa lá. Não faço dancinha. No Instagram também estou. E, claro, você não pode esquecer de sempre ativar o sininho e compartilhar nossas entrevistas. Esse bate-papo legal aqui. E os cortes também, que vocês estão adorando os cortes. Muito obrigada, tá? Beijos e até a próxima. Beijo, amor. Obrigada. Obrigada. Amei. Amei da Bistrô também, que recebeu a gente aqui com muito carinho no Tatuapé em São Paulo. Arrasou. Obrigada. Amei da Bistrô também. O que é isso?